Inscrições para concessão de aptidão vão até dia 11. Termina nesta terça-feira, 11 do 7, o prazo para se inscrever no processo 2023 de concessão de aptidão para servidores efetivos da carreira Magistério Público do Distrito Federal. Interessados deverão acessar o link e realizar cadastro utilizando matrícula e senha do sistema eletrônico de informação. Habilitação do profissional, documentação comprobatória de formação acadêmica ou continuada e documentação comprobatória dos conhecimentos e habilidades são alguns dos itens analisados nos critérios de avaliação. Todas as informações sobre os critérios para concessão de aptidão estão disponibilizadas no caderno de orientações para concessão de aptidão 2023. O material ainda traz informações sobre as bancas de avaliação e os possíveis materiais de estudo. O atual processo de concessão de aptidão está amparado na portaria de número 603 de 28 de junho de 2023. Pelos critérios estabelecidos para este processo de concessão de aptidão será permitida uma única inscrição por matrícula com possibilidade de escolha de até três áreas. Resultado, recurso e agendamento para a banca de entrevista serão divulgadas por meio de memorandos circulares e no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A concessão de aptidão é um processo realizado pela Subsecretaria de Educação inclusiva e integral e a Secretaria de Educação Básica. Segundo define a Secretaria de Educação do Distrito Federal, a concessão de aptidão visa o suprimento de carências na rede pública nos componentes curriculares especiais, atendimentos, unidades escolares especializadas, escolas de natureza especial, educação à distância, unidades escolares de ensino fundamental em tempo integral, unidades escolares de ensino médio em tempo integral, no Programa Intercultural Bilingue, na unidade curricular Projeto de Vida e unidades escolares que ofertam educação profissional. E Barrelia de Educação Agenda C.' O que é isso?